Fala aí pessoal, beleza? Então, sorteio aqui lembrando a maratona ativa, skinzinha de um dolinho pra depositar no CSGO.net lá. Comenta aí no vídeo aí o que você achar que você deve comentar, deixa seu trade URL aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net, estou com 600 dólares. Estou hoje aqui, mano. Hoje eu estou com 600 dólares e eu vou abrir tudo de Magic. Bora lá. A Magic hoje cedo estava muito boa, então eu quero ver se ela continua boa, se a gente consegue chegar nos 2 mil dólares. Será? Se ela estiver boa, a gente consegue, hein, velho? E eu acho que ela está boa sim, cara. Eu acho que ela está boa sim. Se ficasse ou se passasse, era god. 440, começamos profitando muito. Já pegamos ali 130 dólares de profit, mais 4 aqui, vamos ver. Eu queria pegar muito uma Glock Fade, guys. Não sei se paga agora não, vai depender do valor dessas duas aqui, hein? Pagou. 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 170. Pagou. Eu acho que pagou. Vamos ver. Lembrando que todo vídeo tem sorteio, mas que gente, 3 dólares para vocês, beleza? Mais um profit e a Magic está dando muito bom para a gente. 855. A Magic está dando muito bom para a gente, cara. Dragon Lore? Dragon Lore? Passou o Luv e Fire Service. Mas tá bom. Tá bom, vai. Mano, 970 dólares, cara. Estamos profitando, estamos profitando. Mano, quem está flodando no meu Discord? Eu odeio isso. Cara, o meu Discord eu multo aqui no DSP e dá para multar. Então, se alguém fica mandando mensagem e tal, os caras ficam vendo Discord e mandam mensagem. Isso atrapalha porque para mim não tem como multar, tá ligado? 500 dólares, 500 dólares, 34 dólares. Mano, estamos com 1.200 dólares. 1.200 dólares. Vamos ver o que a gente tem aqui agora. Opa, opa, opa. É, não põe profit agora, beleza. Beleza. Mano, Fire Service. Guys, eu vou deixar essa Fire Service no inventário. Eu vou tentar fazer uma loucurazinha, velho. Vou deixar essa Fire Service e essa faca. Vou abrir mais 4. Mano, já estamos com 1.200 dólares. Tá bom, tá nice. Tá ótimo esse profit. Não vou arriscar tanto também, não, que eu posso acabar... Nossa, velho, se fica, mano. Mais 4. Tá, começou a dar ruim agora. Começamos a dar um pouquinho de azar aqui agora. Abrir mais 4. Out of Arcade, isso aí é God, hein, cara. Uva e faca. God, profitasse. Vai dar uns 350. 380, velho. E eu tô deixando os melhorzinhos no inventário. Vocês estão vendo, né? Vamos ver a loucura que eu vou fazer. Mano, 4 facas. God demais. Profitasse, profitasse. 516. E, mano, pra finalizar, 3 aqui. Mano, vem 2 Fire Service pra gente. Você que vai ver ali. Uma Balenta Doppler, uma Fire Service e uma Carambique. Já pensou? Seria God. E, manos... Guys, 250... Guys, temos um inventário. Exatamente 1.500 dólares.